Então, bom dia a todos. Este é, pelo sexto ano consecutivo, um momento muito importante para nós aqui em Lisboa e para mim pessoalmente. Poder estar ligada ao Congresso O Que Verdade Importa e à Fundação O Que Verdade Importa é uma honra e um privilégio, porque realmente vivemos hoje num mundo em que por vezes nos esquecemos aquilo que verdade importa, mas muitas vezes esquecemos-nos de que aquilo que importa são as pessoas e aquilo que importa mais do que aquilo que partilhamos nas redes é aquilo que é a própria rede que é feita de pessoas. Andamos todos a surfar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, a jogar jogos e esquecemos-nos por vezes daquilo que é realmente importante, que são as pessoas, que são os valores. Este Congresso mostra-nos testemunhos vivos de pessoas que deram volta à vida porque por vezes a vida lhes deu a volta a eles, mas não se deixaram apanhar e quiseram mostrar que a força, a coragem e a certeza de que somos seres humanos vivos pode fazer a diferença. E portanto, para mim é um privilégio estar ligada a esta equipa e uma vez mais agradeço à Fundação Loca Verda em Porta ter trazido este Congresso para Portugal, para Lisboa e para o Porto e é uma grande honra poder estar aqui. Para mim o voluntariado é um dos valores que pode ajudar a mudar o mundo. E ser voluntário não é trabalhar de borla. Ser voluntário é a certeza também que podemos mudar o mundo e por isso pedi uma salva de palmas para todos os voluntários que estão aqui com vocês, que se deixaram mobilizar, certo que se deixaram mobilizar online porque foi através da Bolsa do Voluntariado que os cativámos para o Congresso, mas certo é que estão aqui em carne e osso. E por isso desejo um bom Congresso a todos, uma vez mais obrigada à Fundação, uma vez mais obrigada a cada um de vocês que quis aqui vir partilhar o vosso tempo com o que realmente importa. E deixava-vos o vídeo da Bolsa do Voluntariado. A vontade é a força que move o mundo. Nasce do apelo e para aqueles que mais dela precisam. E em cada um de nós, ela toma diferentes formas, talentos, sonhos, propósitos. Foi a pensar nos que precisam de uma mão e nos que têm uma para dar, que a Entreajuda criou em 2006 a Bolsa do Voluntariado, que une voluntários e causas. Nestes 10 anos, a Bolsa do Voluntariado auxiliou projetos solidários, criou sinergias e estabeleceu amizades entre instituições e voluntários, tornando-se a maior plataforma de voluntariado do país, que conta com cerca de 36 mil voluntários inscritos e com quase 2 mil organizações. A Bolsa do Voluntariado permite fazer o encontro, a seleção e o acompanhamento do trabalho do voluntariado de forma integrada, onde cada voluntário pode colocar os seus talentos ao serviço de uma forma de cidadania ativa. As grandes causas são feitas de quem as move. Acreditamos que existe uma causa para cada um de nós. Venha descobrir a sua. Para dar uma não, basta mexer um dêbo. Para dar uma não, basta mexer um dêbo.